Na presente data, a Polícia Militar, ao comando do comandante da 76 CIA, comandante da Companhia Tático Imóvel, demos continuidade a uma operação policial, onde foi dado cumprimento ao mandato de busca e apreensão pelo bairro Gornelas, onde informações davam conta de que o imóvel seria unicamente com o intuito de omisear drogas e armas de fogo. Diante do mandato de busca e apreensão, nós deslocamos ao local onde o denunciado se encontrava no imóvel, juntamente com mais um indivíduo maior de idade, onde foram localizados entorpecentes, duas armas de fogo, grande quantidade de entorpecentes já embalados para a venda, além de dinheiro. Diante da operação, dois autores presos, onde vai ser apresentado o delegado de Polícia Civil.